Tudo bem, gente? Os ingredientes são dois miojos, talharino, sabor carbonara, pimenta-do-reino, queijo parmesão ralado, duas gemas e bacon. Ó, gente, o bacon já tá pronto. Aqui eu coloquei, ó, eu coloquei pimenta-do-reino, o queijo, as gemas, tá bom? Bati com um pouquinho da água que eu fiz o macarrão, tá bom? Quente. Ó, tô batendo aqui, tá bom? Mas assim, coloquei uma concha de água quente, é que eu fiz o miojo, tá bom? Que já está pronto aqui atrás. Os dois temperos. E agora, mexer, 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 gente. Vou até colocar uma concha mais de água. Essa água aqui, gente... Ai, tô até colocando aqui, deixa eu ver aí. Essa água aqui tá quente, tá bom? Aumentando o fogo aqui. E mexemos sem parar e está pronto, gente. O cheiro aqui está maravilhoso. Vou colocar mais uma concha de água quente. Toda a água que eu deixei, que eu cozinhei o miojo, eu deixei aqui, tá bom? Sem jogar fora. Caso precisasse. Olha que lindo, gente. Gente, pensa no cheiro perfeito. Vamos provar? Vamos provar. Sem fumar, você tá vendo? Gente, que cheiro maravilhoso. E acabou ali de vir do fogão pra cá, tá? E correndo, porque eu quero bem quente. Perfeição. E aí? E aí? Esse é o meu miojo que eu dei, tá, gente? Tagarim. Carbonara. Caríssimo, meu Deus. Suco de manga. Miojo, tá caro. Miojo, talharim, muito caro. Três e pouco unidade. Eu peguei três na promoção, né? Assim, pra ficar menos caro, né? De quase R$10, três, talharim. Perfeito. Uma cremosidade, senhor. Ó. Não vai dar pra ver a fumaça ainda, né? Perfeito. Hum. Carbonara, gente. Tem que comer na hora. Eu vim correndo aqui, né? Porque fazer, filmar, dá muito trabalho. Armar aqui a mesa, me arrumar, vim correndo. Mas consegui. E dá perfeito. Perfeito, perfeito. Quentíssimo. Maravilhoso. Como vocês viram, né? Coloquei os dois temperos do miojo que vem. Sempre aqui no meu canal eu uso os temperinhos do miojo, tá bom? Até porque, né? Se eu não fosse usar os temperinhos, era melhor que eu usava o macarrão. Isso é mil vezes mais barato, né? Aí eu uso o miojo porque meu canal é sobre miojo, tá bom, gente? A gente beica. Hum. Clarinha, delícia, gente. Hum. Hum. A massa do talharinha é muito mais gostosa do que o miojo comum, né? Qual é a sua massa favorita, assim? Assim, o tipo de macarrão favorito, né? Eu não conheço muito os tipos. Porém, eu não sou muito fã daqueles macarrões pequenos, tipo paine, parafuso. Eu não sou muito fã. Eu prefiro o espaguete que o grande. Mas o meu favorito de todo é o talharinha e o fettuccine, né? São, assim, compridos e massas mais grossinhas. Gosto bastante. E o seu? Não sei se você quer ver, eu deixei só um pouquinho de queijo enlado, só para jogar por cima, para ficar mais bonitinho. Hum. Gente, está maravilhoso. Não fica salgada por eu usar o tempero. Porque é maravilhoso. Como eu não sei sal em nada, não sei sal na hora da batida do ovo com pimenta e o queijo ralado, não sei sal. Não sei sal para cozinhar a massa, né? Só o tempero do miojo. Bem, também, salgada, tudo mundo sabe, né? E, assim, ficou super temperado, maravilhoso. E muito lindo. E você? Gosta anti-carbonara? Já comeu. Aqui está 100% carbonara. O cheiro que tem que... O jeito que faz mesmo aqui no Brasil, né? Não faltou nenhum ingrediente. Hum. Muito bom. Bacon e bacon, né? Muito bacon, perfeito. Hum. Vocês viram falar no olho, né? Na base do olho, né? Coloquei concha quente, né? Concha do cozimento do miojo. Aí eu vi que estava sequinho, coloca outra concha quente também. Por isso que é bom você garantir, gente, a água do miojo toda ali. Não joga fora. Deixa ela toda quente e reservada, tá bom? Tá vendo? Não ficou com caldo. Não ficou seco. Ficou maravilhoso. Como tem que ser? Suco de magra choradinho, perfeito também. Ficou maravilhoso. 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 É tanto bacon que toda a gafada vem um monte de pedaços de bacon perfeito. Bem picadinho, bem pequenininho, espere aí, gente, está muito gostoso mesmo. Bem picadinho, bem pequenininho, bem pequenininho. Aí, né, usei os dois miões, como eu disse, arrepito tudo assim, né? Tenho mania de arrepender para ensinar direitinho e também não sei se todas as filmagens vão para a edição final, né? Espero que sim. Nem sempre dá certo, né? Tanta correria, barulhos, pão. Então, vamos lá. Um monte de pimenta-do-reino a bolinha, maravilhoso. E, gente, eu não coloquei o pacote todo de pimenta-do-reino, não, tá? Foi assim, na base do óleo, aí você coloca o tanto que você gosta, mas tem que ter pelo menos um pouquinho, tá bom? Vou deixar esse pouquinho, gente. Enchi super, um pouquinho comerei amanhã, não que eu jogo nada fora, tá bom? Foi isso, beijos e tchau. Tchau. Tchau.